Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Saiba mais sobre a escalação do Bahia para a Série 2023 Bahia, inicia a temporada típica na Série A neste sábado. Pouco depois de ingressar no ano passado, o futebol é administrado pelo City Football Group desde 3 de dezembro de 2022. O Equibaía concompilou as informações do elenco, que Renato Paiva disponibilizou, para fazer uma Série A sem medo, e com vontade de internacionalização. São 31 atletas no total, 4 goleiros, 5 laterais, 6 zagueiros, 10 meio-campistas e 6 atacantes. Destes, 13 já estavam no Bahia e 18 foram contratações, incluindo 3 jogadores fora de suas posições originais. Golarte no centroavante, Jacaré na ponta direita e Resende na zaga, Renato Paiva não poderá contar com o Tassiano, que já atuou na competição pelo Grêmio. A janela de transferências nacionais se encerra no dia 20 de abril de, mas é improvável que o Bahia traga novos jogadores para esta janela. A próxima janela de transferências abre em 3 de julho, e vai até 2 de agosto. Responsabilidade de seus autores, e não representa a opinião do Equibaía com. É proibida a inserção de comentários que violem leis, costumes, bons costumes ou direitos de terceiros. O Equibaía compoderá, sem aviso prévio, retirar quaisquer comentários postados, que não atendam aos critérios estabelecidos neste aviso ou, que não se enquadrem no tema proposto.